Roger Schmidt está muito perto de ser o treinador do Benfica para a próxima temporada e vai seguramente ter muito trabalho a fazer, sendo que um dos grandes objetivos passa por dar cada vez mais desenvolvimento aos jovens jogadores do Seixal. Mas afinal, quais é que são os jovens talentos que o Benfica tem para se destacar nos próximos tempos? Desculpe tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pararia e este é o 5 Minas da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, Equipe Canadá. A faltarem apenas 5 jogos para terminar a época do Benfica, cada vez mais se aproxima o anúncio de Roger Schmidt para ser o novo treinador das águias. O treinador alemão vai ter uma dura tarefa, onde vai ter que deixar sair vários jogadores, vai ter que contratar alguns jogadores, mas também creio que vai estar a olhar muito para a formação do Benfica, uma vez que tradicionalmente nos seus projetos tem sempre apostado em vários jovens. Fê-lo no Red Bull Salzburgo, também no Leverkusen, agora no PSV, portanto é de esperar que o treinador alemão olhe bastante para a formação do Benfica e procure encontrar ali alguns jovens valores para poder apostar na equipa principal e para obviamente conseguir evoluir e conseguir torná-los ainda melhores jogadores. Eu vou destacar aqui 5 jogadores que eu acho que têm muito potencial e que Roger Schmidt de certeza vai custar muito. Mas atenção que eu não vou destacar aqui nem Gonçalo Ramos, nem Henrique Araújo, nem Tomás Araújo, nem Paulo Bernardo, uma vez que eles já tiveram minutos na equipa principal e não fazia muito sentido. Além disso também vou procurar destacar aqui jovens jogadores que estiveram presentes naquele grande jogo de ontem na UEFA e o Fligo, onde o Benfica conseguiu eliminar e golear o Sporting por 0-4, sendo que no dia 22 temos as meias finais contra as Vendos e portanto a grande maioria destes jovens jogadores que eu vou destacar estiveram presentes neste jogo. Vamos começar desde logo com a baliza com o Samuel Soares, visto que o Bilar vai deixar o Goi Fica no final desta temporada, não conseguiu-se renovar contrato com o guarda-redes Sérvio. Samuel Soares aparece aqui como um jovem guardião que tem grande potencial e que demonstra que é bastante seguro entre os postos. Ele foi titular neste jogo da UEFA e o Fligo onde apresentou sempre muita segurança, muito forte a sair dos postos, acaba por conseguir fazer boas manchas, é daqueles guarda-redes seguros que dão pontos e que demonstra aqui que tem potencial para elevar o nível e muito provavelmente será pensado para ser o terceiro guarda-redes do plantel do Benfica para a próxima temporada. Guarda-redes bastante jovem, tem 19 anos, até agora tem 19 partidas nesta temporada, sendo que fez 7 jogos no UEFA e o Fligo, sofreu 4 golos. Na Liga Revelação participou em 4 partidas, sofreu 2 golos, sendo que também tem jogos na 2ª Liga onde conta com 8 partidas e sofreu apenas 3 golos. O que demonstra já que é um guarda-redes que começa a ganhar experiência em várias competições e começa a apresentar um bom nível, não tem muitos golos sofridos. Apesar da tenra idade já demonstra muita segurança e com contato até 2025 espera-se aqui grandes coisas de Samuel Soares, ele que chegou ao Benfica em 2013-2014, vindo do Tires e tem passado por todas as etapas da formação do Benfica e espera-se que comece também a ser olhado como um possível guarda-redes para o futuro, para a equipa principal e estou certo que vai apresentar um bom nível, é de facto aqui um guarda-redes muito, muito interessante e que já começa a ser chamado também para as seleções jovens de Portugal, que também acaba por ser aqui um carimbo de qualidade e vamos ver qual é que vai ser o futuro. Samuel Soares, na minha perspetiva, terá um futuro brilhante. Vamos passar agora para o centro da defesa e para mim esta tem sido uma das grandes revelações da formação do Benfica nesta temporada. António Silva tem evoluído bastante, ele que joga à defesa central e tem-me surpreendido bastante, tem sido aqui um jovem jogador que tem demonstrado mesmo muita qualidade, apesar também ser bastante jovem, tem apenas 18 anos, tem-se desenvolvido muito nesta temporada, tem crescido bastante, conta com 30 jogos nesta temporada pela Benfica, 4 golos marcados e uma assistência, já teve jogos tanto na UEFA e o Fligue, no Chile 23 e na 2ª Liga e tem demonstrado de facto muita qualidade. É um central moderno, muito forte a nível defensivo, mas também bom no capítulo do passe, está muito confortável com a bola nos pés, consegue passar muito bem a bola, consegue também ser muito inteligente sem bola, ele também está sempre muito atento às desmarcações dos avançados e consegue aqui ser bastante importante no que concerne às tarefas defensivas, onde consegue roubar a bola com facilidade aos adversários. Este jovem central chegou ao Benfica em 2016-2017, depois de ter sido contratado ao Visio United e tem demonstrado sempre muita qualidade por todas as equipas jovens do Benfica. O certo é que nos últimos meses tem-se desenvolvido muito como jogador e começa a estar cada vez mais pronto para dar o próximo passo para a equipa principal. Ele que na UEFA e o Fligue tem feito uma campanha extraordinária com o Tomás Aruz, tem feito uma dupla muito boa e quem sabe não pode vir a ser esta a dupla do futuro do Benfica. Perseguimos agora para o make-up, onde vamos destacar aqui Martinet, também titular do jogo da UEFA e o Fligue, onde fez mais uma bela partida e está agora com 38 jogos oficiais no Benfica nesta temporada, conta com 5 jogos marcados, 3 assistências e apresenta aqui um nível bastante elevado. Já esteve a ser selecionado para o Sub-19 de Portugal, também uma demonstração do seu valor. Conta com 19 anos, é aqui um jogador que demonstra muita qualidade e potencial. Agora o único problema que temos aqui com Martinet é o seu contrato que está quase a acabar e no qual é essencial uma renovação de contrato, encontrar uma plataforma de entendimento para continuar com este jovem jogador. Ele que mudou recentemente da gente, é agora agenciado por Jorge Mendes e portanto é preciso encontrar aqui uma plataforma de entendimento para prolongar o veículo, porque o Benfica não pode deixar sair jovens jogadores com este potencial, com esta qualidade, muito forte no capítulo do passe, também forte no momento ofensivo, onde consegue rematar e criar perigo. É de facto aqui um jogador essencial para a equipa das águias e que de facto tem de se manter aqui no Benfica. Roger Schmidt, tenho a certeza absoluta, vai gostar muito deste jogador e poderá vir a dar-lhe oportunidades na equipa principal do Benfica, mas lá está, é preciso renovar contato o quanto antes, uma vez que já começam a aparecer alguns rumores de equipas interessadas em garantir Martinet, neste caso o Wolverhampton, e é preciso ter bastante cuidado e é essencial aqui a renovação deste jovem médio que chegou ao Benfica em 2015-2016, proveniente do povo de Lanhoso e de facto é mesmo essencial aqui a renovação de Martinet, é um jogador que eu gosto bastante, que tem potencial para chegar à equipa principal do Benfica e vamos ter que renovar contato com ele e tenho a certeza absoluta que também é daqueles jogadores que vai demonstrar qualidade, vai pegar destaca e vai demonstrar que no Seixal há de facto muito talento. Seguimos agora para um dos jogadores que partiu tudo ontem, Diego Moreira, dois golos, duas assistências frente ao Sporting e foi uma exibição extraordinária dos termos de apenas 17 anos, que tem um talento espetacular, muito forte no drible, muita velocidade, muita capacidade num para um, finalização também extraordinária. Ele que acaba por ser aqui o destaque mais jovem e de facto surpreende-me bastante, ele que também chegou recentemente ao Benfica, chegou em 2020-2021, ou seja, na temporada passada, vindo do Lierce, ele que passou também pela formação do Sandal Lierce, é aqui um jogador mesmo muito interessante, também já foi chamado às seleções jovens de Portugal, com 37 jogos no Benfica nesta temporada, 8 golos marcados, 3 assistências e apresenta aqui um nível altíssimo, é tão jovem já demonstra tanta qualidade e portanto é de facto aqui um jogador que vai conseguir demonstrar qualidade e potencial se for chamado por Roger Smith e tenho a certeza que iria apresentar um nível altíssimo. Ele que é filho de ex-jogador, Moreira que passou por Sandal Lierge, que passou por Iamburgo, por Dinamo Escovo, por Partizan, mas olhando para aquilo que é Diego Moreira neste momento, eu acho que o filho tem potencial para ultrapassar o pai, uma vez que demonstra ter aqui características muito interessantes e se com 17 anos já consegue destacar-se frente a adversários bem mais velhos do que ele, nem quero imaginar daqui a mais uns anos mais consolidado, se continuar a evoluir, se continuar a crescer, se continuar a trabalhar, vai ser aqui um jogador extraordinário que o Benfica tem em mãos, um verdadeiro diamante e sem dúvida nenhuma é daqueles nomes a reter, porque tenho toda a certeza se ele continuar a trabalhar e tiver sorte, é daqueles jogadores que vão ser craques de uma geração, é mesmo um jogador que me tem surpreendido bastante nesta temporada e estou bastante curioso para ver o que é que ele vai fazer na próxima. Tenho a certeza absoluta que este vai ser daqueles jogadores que vai render muito esportivamente no Benfica e que vai permitir uma transferência milionária. Abri aqui uma exceção a um jogador que não esteve neste jogo da UEFA UFLEAG, porque de facto tem demonstrado uma grande categoria nesta temporada, Tiago Oveia, ele que também é extremo. Um pouco mais velho que Diego Moreira, já tem 20 anos, mas tem apresentado aqui um nível superlativo na 2ª Liga. Tem neste momento 24 partidas pelo Benfica, sendo que 23 foram na 2ª Liga e conta com 8 gols marcados e 3 assistências. Tem sido aqui um dos extremos que tem apresentado também um nível muito alto na equipa B do Benfica, que tem feito também uma belíssima temporada, apesar de agora nas últimas jornadas estar um pouco mais inconstante. Mas Tiago Oveia tem sempre mantido um bom registro, tem sempre mantido a bitola alta e tem apresentado sempre um bom nível. Sendo que chegou ao Benfica em 2017-2018 proveniente do rival Sporting, é verdade. Calhou-nos aqui um jackpot uma vez que o Benfica foi buscar este jovem jogador é um rival e tem apresentado aqui um grande nível. Muito rápido, muito forte num para um, muito forte num remato também. É aqui um extremo muito completo que já está às portas da equipa principal. Acho que até pode ter aqui uma oportunidade de ter alguns minutos nesta temporada com o Nelson Veríssimo. Pelo aquilo que ele tem feito nesta temporada, acho que merece ser recompensado com alguns minutos na equipa principal, não só como presente para a temporada que fez, mas também pelo seu valor e pela qualidade. Acho que é daqueles jogadores que vai estar de certezinha absoluta a treinar na pré-época com a equipa principal e espero que lhe corra tudo bem e que consiga agarrar o lugar e ter algumas oportunidades na equipa A das Águias, porque de facto tem demonstrado muita qualidade e também estou certo que vai ter um futuro risonho pela frente. Ele que tem contato com o Benfica até 2024, também era importante fazer aqui uma renovação. Começar a apostar neste jovem jogador que tem muita qualidade e estou certo que ele vai demonstrar ao longo das partidas que fizeram bem apostar nele e que ele vai conseguir se ingrar da águia ao peito e sem dúvida nenhuma que é de facto um dos jogadores mais desta formação do Benfica. Está aqui então feito o destaque a 5 jovens jogadores que me têm chamado bastante atenção na formação do Benfica. A verdade é que eu tentei destacar aqui o máximo de jogadores possíveis que estiveram presentes no então jogo frente ao Sporting na UEFA e o Flick, apesar de também ter destacado aqui um jogador que não esteve nessa partida, mas também há aqui muitos outros que eu podia ter falado. De facto há muita qualidade no Seixal, se não vejamos. Temos André Gomes, Filipe Cruz, João Tomé, Rafael Brito, Xerner Dur, Gerson de Sousa, Pedro Santos, Umarão Embaló, Hugo Félix, Franklin de Ju, só para enaltecer aqui uns quantos porque há de facto muita qualidade e realmente o futuro do Benfica tem de passar aqui por estes jovens jogadores que têm muito talento, têm muito potencial e muitos deles muito provavelmente deverão acabar por chegar à equipa principal porque têm de facto mesmo muita qualidade. Mas agora quero saber a tua opinião. Quais é que são os jogadores da formação do Benfica que estão preparados para dar o salto para a equipa principal e quais é que são os jogadores que achas que Roger Schmidt vai adorar e vai apostar rapidamente. Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueça de subscrever o 5 minutos à Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou contato ao teu apoio. Triunfo no basquetebol. Benfica recebeu a venção ao Oliveirense por 76-75 numa partida da terceira jornada da segunda fase do Campeonato Português, realizado no Pavilhão Fidelidade. Numa partida extremamente equilibrada, a Oliveirense até chegou a estar em vantagem a um intervalo por 44-38, mas um terceiro período sensacional por parte do Benfica, onde o conquistou por 27-13, permite uma almofada de conforto aos comandantes de Alberto Alves, que viria a revelar decisiva no derradeiro parcial. Os benficistas Ivan Almeida, 17 pontos, e Wanda Lewis, 14 pontos e 11 ressaltos, foram os destaques desta partida. O Benfica ocupa assim o primeiro lugar desta segunda fase do campeonato, com 47 pontos, mais 3 que o Sporting e o Porto, que ocupam a segunda posição. Vitória Noca Patins, o Benfica confirmou acesso aos quase-final da Golden Cup, competição que decorre na Corunha Espanha, depois de bater o Carlos por 5-2 na terceira jornada do Grupo A. As águias marcam o encontro com o Barcelona na próxima fase. A turma liderada por Nuno Rezende marcou 4 golos sem resposta até aos 33 minutos, Gonçalo Pinto 6 e 32 minutos, Diogo Rafael 9 e Lucas Ordóñez 33. O Carlos ainda reduziu para 2-5, por frente a Ferran Rosa aos 40 e Álvaro Jimenas aos 48, mas Paulo Manrúbia aos 44 colocou o ponto final para as águias. Foi uma boa resposta depois do Benfica ter perdido com o Porto na jornada inaugural por 6-7. Com este resultado, as águias conseguem o segundo lugar do Grupo A com 3 pontos, atrás do Porto que terminou a fase do Grupo com 6. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo, espero que tenha ajudado. Não já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.